Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Continuamos agora a leitura da biografia de Santa Teresinha de Menino de Jesus, escrita por Henri Guéon. Estamos aqui na página 88, iniciando o capítulo intitulado Tempo de Preparação. Desprovida de Brilho e de Beleza Onde é que se esconde o bem amado? Já não consegue encontrá-lo na oração e já não o encontra na comunhão. Terá de aprender a descobri-lo nas pessoas das suas superioras, nessas mesmas pessoas que a desiludem, que a atormentam, e que só podem estar a desiludi-la e a atormentá-la em nome dele. Afinal de contas, para que é que entrara no convento? Não havia sido, antes de tudo, para salvar as almas? Conviem, então, abraçar o sofrimento, amá-lo, procurá-lo e não simplesmente suportá-lo. O Senhor a fizera compreender que só poderia salvar as almas por intermédio da cruz, das cruzes, grandes ou pequenas. De agora em diante, quanto mais cruzes tereis encontrar no seu caminho, tanto mais aumentará a sua atração pelo sofrimento. E esta revolução, cujos sinais precursores já a haviam despertado na infância, há de realizar-se na sua alma diante da sagrada face de Jesus. Esse rosto desfeito, ensanguetado, humilhado, irreconhecível, reduzido ao puro nada, substitui de repente aos seus olhos os traços amáveis do menino Jesus. O menino, que tinha sido a criança mais bela entre os homens, a mais graciosa no presépio, a mais viril na oficina de José. Durante a sua adolescência e a sua idade adulta, um único dos seus olhares bastava para encantar os corações. A sua humanidade totalmente perfeita deixava entrever a inefável beleza de Deus. Mas a divindade havia se ocultado. A humanidade tinha se deixado destruir. Aquele que é, aceitara, decidira, exigira, tornasse nada. a fim de nos conquistar, de nos possuir, de reinar sobre nós sem contestação, na magnificência da obra de salvação. Quem quiser conquistar, possuir e reinar, terá de seguir as suas pegadas. A ávida, a orgulhosa, a ambiciosa Tereza, a menina que escolhia tudo, nada menos que tudo, em breve saberá o que tem de fazer. Esconder-se e anular-se. A chave, a chave, a única chave para a posse do ser é o não ser. e como aquele que não é, nada mais tem a aguardar, a esperar, a perguntar. Tereza não aguardará, não esperará e nem perguntará mais nada. ou, pelo menos, por enquanto, faluar o menos possível, enquanto não tiver atingido a perfeição do não ser. Tereza, há de esforçar-se, pois, por abaixar-se. Este será o seu único pensamento. quanto maior for a sua ambição, a sua vontade de posse, o seu santo furor de conquista, tanto mais se fará pequena. A palavra pequeno, que Tereza repetirá sem cessar, aplicando-a ao seu caminho e à sua pessoa, não deve ser entendida como coquetice, como afetação, como ingenuidade de estilo, mas como a expressão exata do mais árduo, heróico e cruel desejo que jamais uma alma tão viva, tão sensível, tão apaixonada, conseguiu conceber e realizar. Então, aqui, a Tereza encontra a solução desse fenômeno que aconteceu com ela que foi a que Deus se ocultou, Deus não mais se fazia sensível, não dava mais mostras aos sentidos externos ou internos de Santa Tereza, como ele faz conosco mesmo, né? Então, ela tinha que buscar a Deus nos sofrimentos e nas pessoas, ou seja, encontrar Deus através das causas segundas, que são coisas acontecimentos e pessoas. Que, para nós, pobres mortais, é o único meio que nós temos de encontrar Deus, né? Para quem não tem essa manifestação sensível de Deus nas suas vidas, Como acontece com todos nós, nós temos que nos voltar, né? Para esse, para essa percepção de Deus como escondido nas causas segundas. Ele age assim para todo mundo, católicos e não não católicos, religiosos ou ateus. Deus sempre age no mundo através das causas segundas e só excepcionalmente para alguns santos como causa primeira, né? Ele aparece, ele dá as consolações sensíveis, mas isso é muito raro, muito raro, muito raro, e com Tereza isso não aconteceu, né? E mais uma vez, é por isso que eu acho que Santa Terezinha é uma santa que nós devemos copiar em tudo, ou tentar, né? Obviamente, né? não é de estranhar, por conseguinte, que Tereza passe diretamente das leituras mais ou menos insípidas da sua juventude, contos moralistas e homilias piedosas, excetuando-se a imitação, para as mais profundas obras místicas. As de São João da Cruz serão, durante dois anos, o seu livro de cabeceira. Lerá também Santa Tereza, mas, ao que parece, com menos gosto e menos continuidade, e, portanto, com menor proveito. a poderosa racionalidade da grande mística de Ávila não combina com a sua natureza intuitiva, natureza intuitiva de Terezinha, né? São sete as moradas do castelo interior, são quatro os degraus da oração? isso importa-lhe muitíssimo pouco, contanto que tenha acesso ao castelo, ou que possa subir por esses degraus. A primeira Tereza soubera amar Jesus, a segunda só lhe pede o segredo desse amor. E esse segredo somente lhe poderão proporcionar as luzes escuras, as obscuridades fulgurantes, os impetuosos e delicados ardores que os cânticos e tratados de São João da Cruz exalam, sem, por outro lado, exigirem da sua inteligência um esforço metódico do qual ela talvez fosse capaz, mas certamente lhe abafaria o ardor. Aqui tem uma grande, nesse trecho aqui, tem uma grande comparação, mesmo que resumida entre as obras de Santa Tereza de Ávila e de São João da Cruz feita pelo Henri Guéon que certamente conhecia as duas obras com detalhes porque para escrever num texto tão curto isso que o Henri Guéon escreveu é porque ele conhecia muito bem essas obras. Tereza lança-se pois às obras do grande místico como palha ao fogo assimilando-lhes diretamente a substância orar e orar amar e amar nada nada e nada aniquilar-se a admirável obra do padre Surin os fundamentos da vida espiritual a que também recorre prega-lhe o mesmo desprendimento e mais adiante passará a meditar exclusivamente as sagradas escrituras que contém toda a sabedoria toda a verdade todo o amor Tereza possui essa simplicidade do olhar que é capaz de captar o espírito por trás da letra já na primeira leitura sem hesitações nem desvios uma só palavra lhe bastará Jesus uma só imagem a satisfará a sagrada face é por isso que Deus afasta dela os confidentes e os diretores terá de avançar pelo caminho da perfeição cada vez mais só simples e desnudada quem creu na vossa palavra ela é desprovida de brilho e beleza esse versículo de Isaías que Tereza repete frequentemente resume o mistério a que ela se entrega e que meditará e experimentará durante cinco anos quem creu na vossa palavra ela é desprovida de brilho e beleza Deus permanece ausente e é somente por meio de um combate infatigável que ela consegue pôr-se de novo na sua presença vendo-o como homem de dores a cujo sofrimento o mundo continua a acrescentar novas dores aqui só uma observação rápida a respeito desse versículo de Isaías quem creu na vossa palavra ela é desprovida de brilho e beleza quem procura ler a Bíblia tanto faz o novo testamento como o velho testamento pra procurar beleza de estilo pra procurar textos digamos assim belos que inspira as pessoas pela pelo estilo pela pela escrita não vai encontrar nada disso lá uma das eu não sei se tem alguém aqui que está acompanhando o curso do Aline o curso do professor Eduardo sobre Santo Agostinho mas Santo Agostinho ele ele tinha um problema muito grande com as sagradas escrituras justamente porque ela não tinha estilo ela não cativava pelo texto ela não era o texto da sagrada escritura não é não é sofisticado e Santo Agostinho era um homem culto acostumado com o estilo de Cícero Virgílio os grandes escritores da época que tinha aquele estilo envolvente que o texto fazia fazia vibrar todas as cordas emocionais da pessoa né e aí ele ia ler a bíblia e encontrava uma coisa esquisita um texto esquisito um texto que que afugentava né os grandes intelectuais um negócio meio seco meio sem sem pé na cabeça para um grande intelectual né e a gente sente isso também né na na nos evangelhos excetuando talvez né as cartas de Paulo que são mais é mais cultas mais assim belas tem passagens muito bonitas tem metáforas muito bonitas enfim mas o resto é realmente um texto duro duro né mesmo no novo testamento né as palavras de nosso senhor são duras né são uma coisa então é essa essa esse versículo de Isaías né muito muito interessante da gente meditar né quem creu na vossa palavra quem quem ela é desprovida de brilho e de beleza então Deus não quer nos cativar pelo brilho e a beleza da obra que ele escreveu né das sagradas escrituras certo Deus Deus quer Deus quer que a gente encontre nessas palavras duras a verdade né encontre a dureza da vida a dureza da realidade a dureza do nosso estado de queda tá certo e foi isso que a santa teresinha tão jovem tão jovem percebeu né a aline diz aqui sim se queixava por terem apresentado os outros que eram muito mais belos que a sagrada escritura exatamente né em primeiro lugar exato então assim se vocês já tiveram essa impressão né com a a a sagradas escrituras é isso mesmo né é isso mesmo elas são duras dor e triunfo os liames que prendem o seu coração as criaturas não afrouxaram teresa não esqueceu o pai não esqueceu as duas irmãs leônia e selina que continuam a velar por ele após um tempo de experiência entre as clarissas leônia a apagada voltou para casa contra a vontade e selina que prometera reunir-se a tereza no carmelo tem a sensação de estar vivendo no exílio o dever de estado retena junto ao pai de todos os escritos da santa talvez os mais comoventes sejam as cartas que enviou a selina durante os primeiros anos de convento penso que constituem o documento mais direto e menos artificial que nos deixou quanto ao estado da sua alma são ao mesmo tempo delicadas ríspidas e sublimes sem deixarem lugar para a literatura parecem ditadas pela necessidade tereza que não tem muita coisa a dizer essa expressão entre aspas as suas madres segundo a regra e que sofre tanto ao abrir-se volta-se para a antiga companheira de infância mesmo no locutório é unicamente com selina que se expande e os diálogos entre as duas são exclusivamente espirituais a graça chove sobre os boissonets selina também quer fazer-se santa e o senhor martin continua a crescer interiormente mais ou menos restabelecido do primeiro ataque de paralisia anima-se a fazer uma pequena viagem e um dia aparece no Carmelo em estado de singular exaltação atrás da grade e da cortina preta escutam-no as três filhas religiosas invisíveis para ele sem entrar em detalhes o pai comunica-lhes os incríveis favores que acaba de receber em Alençon na mesma igreja de Nossa Senhora em que Teresa havia sido batizada sente-se bem recompensado dos seus sacrifícios muito bem recompensado a alegria confessa ele arrancou-me esta prece meu Deus é demais sou demasiado feliz não posso ir assim para o paraíso quero sofrer alguma coisa por vós e acrescenta ofereci-me a ele fecha aspas o senhor Martã já não sofre Deus transmutou o seu sofrimento mas isso não é normal e ele lembra a Deus como devem ser as coisas segundo a ordem normal dos acontecimentos por quem se terá oferecido as suas filhas nunca o saberão Teresa deve ter estremecido diante dessa declaração reviu o homem coberto com um véu que vira anos atrás junto da lavanderia aquela visão que Teresa teve efetivamente pouco depois um novo um novo ataque atingia o pai refez-se novamente apesar dos pesares e pôde conduzir Teresa ao altar no seu banco vestido de noiva desculpe no seu branco vestido de noiva noiva para a tomada de hábito no dia dez de janeiro de mil oitocentos e oitenta e nove quer vivesse ainda muito tempo ou pouco seria aquela a última vez em que reveria o rosto tão querido da sua rainha foi foi a mais bela e a mais branca das festas uma virgem de dezesseis anos que se entrega na sua pureza ao único esposo que pode conservá-la pura aqui na página ao lado aqui tem uma foto da de Tereza nesse dia 10 de janeiro da tomada de hábito uma belíssima menina mesmo Tereza a pura Tereza a casta está como que enlouquecida de tanta brancura gostaria de que tudo fosse branco como o véu que usa e a coroa que ostenta tinha esperanças de que o inverno seu amigo nascera em janeiro lhe concedesse a graça de vestir a terra com um traje semelhante ao seu gostava tanto da neve o tempo porém andava suave e temperado por aqueles dias então era inverno lá na França janeiro e ela toda de branco desejando que a terra também se vestisse de branco conduzindo a sua pequena rainha pelo braço o senhor Martã chorava e mostrava-se radiante de alegria foi o seu triunfo revela-nos Tereza ele sabia que Celina também entraria no Carmelo e que Leônia não poderia permanecer no mundo tinha portanto entregado todos os seus filhos a Deus que honra tão grande teria Deus buscar na sua casa aquelas que tomaria como esposas não lhe faltava senão entregar-se ele próprio e ele já se tinha entregado quando Tereza desapareceu na clausura o bispo por inadvertência entoou o Tedeum um sacerdote sussurrou-lhe que o Tedeum só era cantado nas profissões mas sua excelência reverendíssima não julgou necessário interromper aquele hino de louvor ao entrar Tereza percebeu por trás da estátua do menino Jesus que ela frequentemente e mais que frequentemente ornava com flores que o pátio estava totalmente coberto de neve durante a cerimônia os anjos do inverno tinham atendido ao seu desejo Tereza comparou esse dia apoteótico ao domingo de ramos para o seu pai segundo a natureza tal como tinha acontecido com o seu esposo celeste a paixão seguiria de perto o triunfo enquanto a jovem carmelita vestiu o hábito marrom e o véu branco das noviças vislumbrava a via dolorosa que o homem coberto de véu teria de percorrer o homem coberto de véu é aquele que ela tinha visto naquela visão dela lá nos jardins da casa cerca de um mês depois o senhor martin sofreu um terceiro ataque e tiveram de interná-lo numa casa de saúde a paralisia geral iria doravante arruinar-lhe pouco a pouco a vontade a memória e a inteligência deixando-lhe talvez apenas a consciência do seu estado estava consumado tereza podia agora repetir o nostálgico verso de são joão da cruz passaram as frescas manhãs nada mais podia esperar na terra a não ser o sofrimento mas bastar-lhe ir a resignar-se anunciador tereza da sagrada face não a resignação é uma aceitação constrangida sem generosidade profunda que só pacifica enquanto traz consigo uma certa tendência ao esquecimento ao esquecimento na melhor das hipóteses a alma desliza suavemente para um estado de tranquilidade que se assemelha muito à indiferença esta sabedoria popular que os homens às vezes batizam de filosofia é indigna de uma alma forte o que que ele está querendo dizer aqui a resignação à dor bastaria resignar-se à dor então Henri Guéon está dizendo não porque isso se aproxima da indiferença que é uma atitude que caracterizou um grupo de filósofos por isso que ele fala aqui esta sabedoria popular de resignação à dor que os homens às vezes batizam de filosofia porque essa filosofia existiu e se chamou filosofia estoica dos estoicos os estoicos tinham essa filosofia não fugir à dor mas resignar-se a ela o estoicismo ele teve uma grande influência no cristianismo primitivo e é de fato uma disposição digamos assim heroica mas não é uma disposição católica resignar-se à dor simplesmente não é uma posição católica então aqui ele vai continuar não se trata de esquecer mas pelo contrário de aprofundar na realidade da provação nos sofrimentos do ser querido que devemos compartilhar trata-se de aderir ao sofrimento com todas as forças do afeto de querê-lo como Deus o quis de amá-lo como Deus nos ama ao dignar-se dar-nos esse dom o dom do sofrimento então para nós o sofrimento é um dom não é então e somente então a dor se transforma em alegria numa alegria crucificante que tem as dimensões da nossa cruz todos os santos carregam consigo essa coexistência paradoxal da dor e da alegria a imagem do próprio Cristo que conheceu na sua agonia os mais extremos suplícios de um homem e os mais altos êxtases de um Deus então esse parágrafo é um tratado um tratadozinho um tratadozinho né sobre a dor os sofrimentos pelos quais nós passamos na vida sejam sofrimentos pequenos ou grandes e essa coisa paradoxal né de que nós é devemos nos alegrar por esse dom de sofrer que Deus está nos dando né esse parágrafo é um pequeno tratado sobre como nós católicos devemos encarar todos os nossos sofrimentos diários né e às vezes a gente passa a vida toda sem um grande sofrimento mas a nossa vida é sempre salpicada de pequenos sofrimentos contrariedades enfim nossos planos não dão certo nossos filhos não são como nós gostaríamos que fossem nós não somos como gostaríamos que fôssemos nós não conseguimos fazer tudo que a gente quer toda hora tem alguma coisa que nos desvia esses pequenos sofrimentos né às vezes são exatamente aqueles que Deus nos dá durante toda a vida né e uma coisa curiosa que acontece é que às vezes quando nós passamos por grande sofrimento nós até temos a força para não só enfrentá-lo como para oferecê-lo a nosso senhor Jesus Cristo quando o sofrimento é muito grande mas quando os sofrimentos são pequenos a gente logo esquece disso e a gente começa a reclamar a murmurar não porque o grande sofrimento ele tem uma um aspecto muito interessante é que ele aparece as outras pessoas então a gente se sente digamos assim o nosso orgulho né nos dá aquela sensação assim puxa vida estou sofrendo por nosso senhor Jesus Cristo olha como eu sou santo né e e e outra as pessoas estão me vendo sofrer né então elas vão me considerar né um grande cara né eu sou o cara e o pequeno sofrimento às vezes a gente passa só completamente sozinho né e não tem essa repercussão externa então nesse sofrimento a gente não tem paciência né com esse sofrimento a gente não tem não tem a menor paciência a gente começa a murmurar né uma dor aqui outra ali uma desilusão aqui outra ali enfim mas esses pequenos sofrimentos são da mesma forma vindos de Deus né são os pequenos sofrimentos que nos irritam então esse parágrafo aqui é muito interessante o pensamento de Tereza não abandona o pai as irmãs detidas no mundo as irmãs reclusas no convento mas desposando ao mesmo tempo a vontade aparentemente cruel do seu senhor bem poderá clamar que sorte digna de inveja os serafins nos céus tem inveja da nossa felicidade sem dúvida o nosso pai é muito amado por Deus pois agora começa o seu martírio entremos também nós na arena e ofereçamos os nossos sofrimentos soframos em paz em paz Tereza ainda acrescenta a propósito dessa palavra quem diz paz não diz alegria ou pelo menos alegria sentida isso aí são expressões de Tereza quem diz paz não diz alegria ou pelo menos alegria sentida sensível mas o que significa afinal de contas uma alegria que não se sente no entanto é dessa alegria que Tereza fará o seu alimento mas ainda rejubila-se nela e com ela se embriaga para a gozar de uma felicidade surpreendente se bem que derivada de um ato da vontade e sustentada por uma graça amarga e insípida passa a gozar de uma felicidade surpreendente olha como é que a gente tem uma 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 noção completamente né distorcida da felicidade né passa a gozar de uma felicidade surpreendente se bem que derivada de um ato da vontade e sustentada por uma graça amarga e insípida felicidade derivada da vontade mergulhada nas águas da tribulação sem consolação terrena nem celeste declara-se descaradamente sinceramente a mais feliz das criaturas então aqui a felicidade como ato de vontade ela não tinha nada sensível para ser feliz mas ela se declara por sua própria vontade a mais feliz das criaturas e até ousará escrever revivendo esses tristes dias o seguinte abre aspas os três anos do martírio de meu pai parecem-me os mais ditosos os mais frutuosos das nossas vidas eu não os trocaria nem pelos mais sublimes sublimes êxtases fecha aspas a troca dos valores simplesmente humanos pelos valores da cruz está a caminho de realizar-se tereza torna-se forte porque renuncia a usar a sua força porque se sente débil porque quer ser débil como uma pequena flor na tempestade como um pequeno grão de areia levado pelas ondas medindo-se tão somente pelos padrões de Deus vai ganhando consciência cada dia um pouco mais da sua debilidade e da sua pequenez é uma felicidade assegura-nos carregarmos debilmente as nossas cruzes se conseguimos carregá-las é porque Deus nos ajuda quanto menos nos fiarmos da nossa coragem tanto mais ele nula emprestará meu pai meu pai bradava Jesus do alto da cruz por que me abandonaste e a resposta é porque o homem que nele subsistia tinha que dar lugar ao Deus que tira tudo do nada que redime e que ressuscita e Teresa aprendendo a lição nunca mais tirará os olhos do homem com letra maiúscula frágil do homem de dores tal como o véu que escondia o rosto do misterioso visitante que vira anos antes era figura daquele que agora obscurecia a inteligência de seu pai agora o senhor martin confunde-se para ela com o suor com as lágrimas e com o sangue que cobrem a sagrada face de Jesus o senhor martin foi escolhido para receber o cunho da humilhação de Cristo e representar a imagem viva do senhor para sua filha é tempo pois de que ela crescente um novo título de nobreza ao que já leva e que está orgulhosa de levar já não se chamará apenas Teresa do menino Jesus mas também Teresa da sagrada face mesmo a madre priora que a vê crescer e amadurecer e que sem deixar de persegui-la a ama e estima em particular diria dela abre aspas é a melhor entre as melhores um anjo fecha aspas não oferece resistência a esse piedoso desejo da jovem freira aliás é uma pena que ao invocar a santa normalmente se ampute parte desse duplo nome que ela escolheu para si pois é um nome que sintetiza o drama da nossa salvação de Belém a Nazaré de Belém e Nazaré até ao Calvário e que alia como Teresa a perfeição da inocência a sublimidade da dor não esqueçamos que será precisamente a cruz que abrirá para a santa o caminho de infância então aqui o Arigueon está lamentando que quando a gente fala de santa teresinha a gente só se refere a ela como santa teresinha do menino de Jesus e não santa teresinha do menino de Jesus e da sagrada face porque esse nome sintetiza bem a vida e a obra de santa teresinha do menino de Jesus está certo então eu nunca esqueço esses dois nomes embora às vezes eu eu também resuma o nome da santa mas é bom a gente sempre guardar pelo menos na memória esse duplo nome que ela escolheu para si né teresinha do menino de Jesus e da sagrada face né bem estou estamos aqui na página 96 né do livro paramos por aqui hoje ainda estamos no capítulo tempo de preparação no início aqui do da sessão o vestido nupcial certo pergunto a você se alguma pergunta alguma observação sobre a a leitura então a Deus lhes pague a paciência a presença de terem me me ouvido aqui hoje nesta manhã desejo a todos um um santo dia certo e amanhã nós estaremos aqui se Deus quiser em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém santa teresinha do menino de jesus da sagrada face rogai por nós são filipinere rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém do pai amém do pai dano deus e o pai